Carlos Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal que investiga espionagem ilegal pela Abin. Na última quinta-feira, o chefe da Agência de Inteligência do governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, teve seis celulares e dois notebooks apreendidos. O filho de Bolsonaro não se pronunciou até a última atualização desta reportagem. Reportagem de Andréa Sadi e Fábio Santos, no G1. Vamos ver juntos aqui. A Polícia Federal iniciou, na manhã desta segunda-feira, dia 29, uma operação para apurar ações da Abin durante o governo Bolsonaro. Segundo uma fonte ouvida pelo blog da Andréa Sadi, um dos alvos da operação é o segundo filho do ex-presidente e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. A busca e apreensão foi autorizada para a residência de Carlos Bolsonaro e também para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Assessores também são alvo dessa operação. Grande dia e bom dia, minha querida Eliane Santos. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. A suspeita é de que assessores de Carlos Bolsonaro pediram informações ao ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, que foi alvo da operação no dia 25 de janeiro de 2024. Carlos Bolsonaro é vereador desde 2001 e está em seu sexto mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio. Ele é apontado como o principal articulador das redes sociais do seu pai. O filho de Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a operação até a última atualização desta reportagem. Meus queridos e minhas queridas. Crise na Abin. Na última quinta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as autoridades espionadas estava a ex-deputada Joyce Hasselman, o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação Camilo Santana, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Apurações da PF apontam que a Abin teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente uma série de autoridades e pessoas envolvidas em investigações e também desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O uso indevido da Abin teria ocorrido quando o órgão era chefiado por Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro, que atualmente é deputado federal. Uhul, uhul, uhul. Vamos comemorar, gente. Vamos também financiar a Folha Democrata para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Muito necessário para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Está por dentro de tudo, gente. Carlos Bolsonaro está na praia com o pai, com o papito Jair Bolsonaro, e aciona os advogados, meus queridos e minhas queridas. Vamos entender aqui o que está acontecendo com o Carluxo. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. O vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos acordou nessa segunda com a notícia que era um dos alvos da Polícia Federal quando se preparava para passar mais um dia na praia com o pai. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com os três filhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, na praia de Mumbucaba, uma vila histórica em Angra dos Reis, onde eles têm casa de verão. Os três, inclusive, gravaram a live de domingo para falar sobre as investigações de uma suposta Abin paralela que teria funcionado do governo dele sob o comando do hoje deputado federal Alexandre Ramagem. Ao receber a notícia, Carlos e o pai acionaram assessores e advogados para tentar se enterar melhor das informações sobre as buscas e apreensões que tem como alvo o vereador. Carlos teria virado alvo depois de buscas e apreensões de celulares e computadores em imóveis de ramagem que mostrariam que o vereador foi um dos destinatários de informações que a Abin coletava sobre adversários políticos da família que seriam espionados ilegalmente. Na live, Bolsonaro negou a existência de uma Abin paralela, disse que a investigação é apenas uma narrativa e chama a Ramagem de cara fantástico. É, galerinha, estragou aí a praia do Carluxo. A gente está acompanhando aí todas as principais notícias.